Não me lembro da minha primeira ruga, não me preocupou. Revitalift de L'Oréal Paris, o anti-rugas mais firmeza número 1 em Portugal. Com pró-rétinal avançado, é eficaz mesmo nas rugas verticais. Das preocupações e das alegrias, as nossas rugas contam a nossa história. Revitalift de L'Oréal Paris, o anti-rugas preferido às portuguesas. Em fevereiro, aproveita os descontos na gama Revitalift. À venda em Ipers e Supers.